Informações pra você aqui ó, na sua Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí Olá meus queridos e maravilhosas Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2000 É 22 ainda, viu? Vamos juntos, a partir de agora, estamos na área do oferecimento Cogil Materiais para Construção e Acabamento A parceira aí ó, de quem tá construindo, de quem tá reformando Amigo, você pensou na construção ainda tem dois meses? Pensou Cogil Materiais para Construção também desde já, tá bom? Dá uma passadinha lá pra trocar uma ideia com uma equipe de atendimento Aí você vai constatar o que a gente tá falando pra você aqui todos os dias no nosso programa Rosary, boa tarde pra você e boa quinta-feira Já postou um TBT hoje? Boa tarde, Gabriel, ainda não Vou postar daqui a pouquinho, assim que o Onda Esporte acabar Boa tarde, Mari Boa tarde, pessoal Boa tarde, Roseli Boa tarde, Gabs Boa tarde, atletas do coração Pois é, a partir de agora, estamos aqui com as informações esportivas Para vocês que amam tanto o futebol, que amam tanto as modalidades, né? As corridas aí, né? Tem corrida de Fórmula 1, tem gente que vai sem carro mesmo, né? Igual a gente conversou com aquele cara aqui que sobe montanhas Um negócio louco que eu não entendo muito, mas parabenizo Porque é um grande atleta, né, Rosary? Gente boa Gostei de trocar uma ideia com ele, viu? Muito legal, fala bem, né? E corre também pra caramba É isso mesmo Aí, falando em modalidades de esportes, vamos começar falando aqui desse time Que é o time mais celeste desse Brasil Canta, Roseli, eu sou cruzeirense apaixonado A cara dela é a melhor Ó, o Cruzeiro não para de contratar, né, Roseli? Não, Gabriel, ontem mais dois jogadores foram oficialmente apresentados pelo Cruzeiro O lateral direito, Igor Formiga, assinou até dezembro de 2024 com a Raposa O atleta tem 24 anos, é carioca, joga pela lateral e pelo meio do lado direito Pertescia ao Corinthians Foi emprestado à Ponte Preta e chega sem custos de compra para o Clube Celeste O jogador falou sobre as suas expectativas no novo clube Abre aspas Disputar a Série A todo mundo quer Disputar a Série A todo mundo quer Estou muito feliz de estar nesse clube maravilhoso Torcida maravilhosa Joguei contra o Cruzeiro em 2022 No ano que vem, tenho certeza que a gente vai batalhar bastante Para se manter e conquistar muitas coisas por essa nação maravilhosa Fecha aspas O outro jogador apresentado ontem foi o atacante Nicão O jogador de 30 anos vem do São Paulo por empréstimo de um ano Com valores fixados para a compra Nicão tem salários em torno de 600 mil reais Que serão divididos pelo Tricolor Paulista e pelo Clube Celeste Segundo Nicão Abre aspas Fico muito feliz de poder vestir essa camisa Que é muito grande Sempre foi meu time de coração Fecha aspas Pois é gente Cruzeiro está contratando Mas ó, vou te falar Desse jeito aí que ele contratou Difícil a gente ver, viu Quanto custou? Zero reais É, tá na feira o Cruzeiro aí Tá vendo? É, o Ronaldão não dorme em serviço não Dorme não E conseguiu ele no famoso 0800 Que a gente tradicionalmente conhece aí, né 0800 então Igor Formiga, novinho, rapaz, né? Pois é, 24 anos, é isso? Novinho, eu vi a foto 24 anos 24 anos Pois é, tô sabendo Disso foi emprestado pela Ponte Preta E agora voltou, vai pro Cruzeiro com a fachuda Boa Então, eu quero saber, Danielzinho Depois você me fala aí O que o Corinthians vai aprontar nesse 2023? Pois é, só tá saindo gente Não tô vendo ninguém entrar Ninguém chega no Corinthians, né? É só jogador saindo Mas dizem que quem ri por último ri melhor Então vamos esperar essa risada Não, mas tá entrando A gente só, o Daniel só não tá contando pra gente Verdade Ele só não dá espaço pro Corinthians Nesse texto todo Ô, Daniel E eu vou te falar uma coisa O cara aqui também Se você tirar a palavra maravilhosa dele Ele não fala, viu? Ele falou três vezes maravilhosa em duas frases É? É Tá querendo engrandecer aqui, né? Mas você tá falando do Cruzeiro Que é maravilhoso Então, mas pode falar espetacular Fantástico Sinônimos De amor é amar Pedra 90 Camisa 10, né? É, pois é Tá certo então O que mais do Cruzeiro, Roseli? O Cruzeiro ainda busca novos jogadores no mercado O atacante, Matheus Davó, do Corinthians Estava próximo de fechar com a Raposa Entretanto, os dois clubes discordaram do acordo E a negociação está travada Apesar disso, a outra negociação em curso Dos dois times, pelo zagueiro Raul Gustavo Ainda está acontecendo O time mineiro tenta a contratação do defensor de 23 anos Por empréstimo até o fim de 2023 Com passe fixado Outro jogador próximo do Cruzeiro É o lateral direito, William O jogador de 27 anos Estava no Wolfsburg da Alemanha Teve uma séria lesão no joelho Depois foi emprestado ao Schalke É isso mesmo? Schalke É o Schalke 04, né? Isso Que foi rebaixado para a segunda divisão alemanha Eu não entendo muito esse time de segunda divisão por isso Sim Então o lateral ficou livre no mercado E vai assinar com a Raposa Um contrato de produtividade E deve fazer trabalho especializado Para evitar novas lesões Outra novidade do time mineiro É sobre o zagueiro e lateral Giovanni Jesus O jogador de 21 anos Que foi titular na última temporada Está sendo vendido ao Dallas FC dos Estados Unidos Pois é A gente vê o que o Cruzeiro ali Eles falaram que Ah, não vamos ter mais de 26 atletas Eu acho que já chegaram Está chegando o número de 26 Todo dia tem contratação Só que a gente falou aqui Já deu uns 52 mais ou menos É verdade Então, não Mas esses aqui são até os que a gente tem falado desde o começo Que alguns As negociações andaram Outros estão paralisados Outros foram travados Mas está mostrando que o Cruzeiro está correndo Para ter um elenco bem legal Para poder competir Isso mesmo Na Série A deste ano Pois é Os times mineiros pegaram o Corinthians e dividiram em dois Falaram assim Você fica com 50 Eu fico com 50 Daqui a pouco o Ameriquinha vai lá também querer o dele Pelo amor de Deus Só me dá a terça parte aí Cadê a minha parte? O Corinthians está dando uma de bom moço aí no mercado, né? Eita, Coringão É uma mãe para todo mundo aí Pois é Vamos ver o que vai virar isso, né, gente? Eu acho que a gente agora deveria falar do maior de Minas Maior? Aham Você está falando o quê? Em taças? Alguma coisa assim? Aí, ó Acertou É isso, Roseli Vamos falar do Clube Atlético Mineiro Eita, coisa boa O galão da massa Ontem foi feito o sorteio da Comembol da fase pré-libertadores As três fases anteriores aos grupos da competição continental Tiveram seus confrontos definidos Os dois times brasileiros que participarão serão o Atlético e o Fortaleza Que jogam a segunda e a terceira fase O time do Ceará enfrentará o Deportivo Maldonado do Uruguai Já o galo encara o Carabobo da Venezuela O clube venezuelano tem apenas 25 anos Fica localizado na cidade de Valência, capital do estado de Carabobo Que fica a cerca de 170 quilômetros de distância da capital do país, Caracas O clube ficou em terceiro lugar no último campeonato da Venezuela Não tem muita tradição no futebol Porém, é o atual campeão da Liga Venezuelana de Basquete E também é conhecido no cenário do beisebol Essa será a quarta vez que o clube participa da pré-libertadores Em nenhuma das últimas três participações A equipe conseguiu se classificar para a fase de grupos E teve apenas uma vitória contra o Guarani do Paraguai O Atlético será o maior time que a equipe já enfrentou na sua história Os jogos serão nos dias 22 de fevereiro na Venezuela E dia 1º de março em Belo Horizonte O vencedor do confronto enfrenta na terceira e última fase da pré-liberta O ganhador de milionários da Colômbia contra a Universidade Católica do Equador Não confundir com a Universidade Católica do Chile A famosa Laú O vencedor deste jogo da terceira fase Estará finalmente classificado para a fase de grupos Muito bem, eu não vou te confessar, Roseli Que eu não conhecia esse adversário aí do galo Eu também não Cara bobo Ele não tem tradição no futebol Ele é bom no basquete e no beisebol Eu nem sabia que existia isso Ele surgiu em 1964, mas o nome era Valência Futebol Club Eu acho esse nome mais bonito do que cara bobo Eu também acho 94, né? Ele tem só 25 anos, né? 1964, mas depois mudou o nome para cara bobo Foi em 1971 que se consolidou três vezes para a Copa Libertadores Se classificou, na verdade E agora mais uma vez, né? Ah, tá Por ele não ter, né? Muita tradição aí Mas ele foi campeão da Venezuela, né? Então por isso aí Ele vai encarar aí o galo Na pré-liberta Mas eu acho que o galo vai passar de boa, viu? A gente espera, né? Eu acredito que sim O time já não tem aquela... Não é aquela coisa com futebol, né? Geralmente o time quando tem outras modalidades que ela se destaca mais A gente tende a dar mais atenção para as modalidades que estão dando resultado, né? Pois é Então eu acredito que o galo tem um time muito superior ao cara bobo E eu acho que ele vai passar de boa, viu? É, se empatar com o cara bobo vai ganhar de quem? Pois é Ai meu Deus, não pode falar isso, gente Mas eu concordo Pois é, então o galo vai lá para a pré-liberta, passou ali, vai para o Libertadores, né? Está classificado então e vamos torcer para o galão representar lá, né Mari? É, vamos ver se eu vou torcer, depende do Daniel aqui dos próximos textos E o goleiro atleticano, o Everson, ele deu entrevista, viu Gabriel? E falou sobre o confronto definido da pré-libertadores Segundo o arqueiro, abre aspas Primeiro a gente tem que respeitar muito o adversário que se classificou para esta fase da Copa Libertadores Então, cabe a nós respeitá-los Sabemos que para eles é o jogo da vida deles Mas para nós também é o jogo da vida Porque a gente quer entrar na Libertadores A gente busca esse título Nos dois últimos anos da Libertadores A gente acabou saindo por detalhes É um título que a gente vem buscando aqui Esse elenco tem grandes títulos E quer colocar seu nome na história Conquistando a Libertadores Fecha aspas O goleiro também falou sobre as saídas e chegadas de jogadores do time mineiro Segundo o Everson, abre aspas Júnior, Alonso e Nátio são jogadores estrangeiros que trabalham muito forte E dentro do vestiário nos ajudaram muito Keno era aquela alegria Rafael é um cara muito importante para a gente São grandes jogadores Mas são ciclos, são coisas normais dentro da nossa profissão Uns saem e outros chegam Para que a gente possa manter a qualidade E uma equipe competitiva Para buscar títulos em 2023 Fecha aspas E a gente espera, né Mari? É isso mesmo que ele falou É o jogo da vida deles, mas o nosso também Porque querem chegar na Libertadores É isso mesmo Todo mundo vai levar na maior seriedade esse jogo Com certeza vão jogar super Dar tudo de si no jogo Porque todo mundo quer garfar um pedacinho ali Um lugar na Libertadores, obviamente É isso aí, vai ser bem competitivo A pré-Liberta Quem passa está na Libertadores Então ninguém vai querer perder Então vai ser tipo final de Copa do Mundo É Com o Brasil dessa vez Eu gostei muito aqui do que o goleiro atleticano falou Que no meio deles ali É normal sair jogador Chegar jogador É uma coisa normal Agora já para a torcida A torcida não tem essa mesma visão Porque às vezes se apega a um jogador Se apega ali, né Emocionalmente Em certos jogadores Quando o Ronaldinho saiu Aí o pessoal Ah, o Ronaldo Aí tem esse emocional aí Que também é diferente, né E quando volta Às vezes não é a mesma pessoa O mesmo jogador Que saiu, né Isso aconteceu com o Viola Por exemplo, no Corinthians Era um grande ídolo da torcida Saiu, chegou aí para a seleção brasileira Quando voltou de novo Já não rendia mais Então assim Acontece muito isso também, né Torcida ama a pessoa Naquela fase Aí o jogador vai Às vezes volta Mas aí já não se dá bem com o elenco Às vezes a fase dele já passou também Porque todo mundo sabe Atleta é assim Você tem uma fase de subida, subida, subida Tem uma hora que estagna Ou começa a descer É verdade É verdade o que você falou, Mari Então aí acontece muito isso mesmo Mas vamos ver É isso mesmo Muito bem Vamos ali no intervalo comercial Tomar aquela aguinha E dar uma moral aqui Para os nossos parceiros comerciais Como você diz, Mari Daqui a pouquinho Voltamos no oferecimento É claro Da Cogil Materiais para construção e acabamento É isso aí, pessoal É rápido o nosso intervalo A gente volta já E você não sai daí Que na volta tem muito mais esporte Para a gente bater um papo aqui Onda Oeste Oiê, de volta, de volta, de volta Na sua Onda Oeste Multiplataforma Com o nosso Onda Esporte Em destaque aqui Onda Oeste Pois é, de volta no oferecimento Da Cogil Materiais para construção e acabamento E é isso aí, queridão Vamos falar agora, Mari Do ranking de seleções da FIFA Ai, que medo É isso aí Tem gente na cola do Brasil, viu? Sério, Gabs? Tem Eu vou contar para vocês agora Hoje foi atualizado o ranking De seleções da FIFA A maior entidade do futebol Mudou bastante a lista Entretanto O líder não teve alteração O Brasil ainda é considerada A melhor seleção do mundo A Argentina agora é a segunda colocada E de acordo com a entidade Se os hermanos tivessem vencido a final No tempo normal Ou na prorrogação Eles seriam os novos líderes Porém Como o título foi decidido Na disputa de pênaltis A pontuação da Argentina Não foi suficiente Para tirar o Brasil da liderança Agora A seleção brasileira Tem 1840 pontos Enquanto A Argentina Tem 1838 Apenas Dois pontos De diferença Outra seleção Que teve bastante variação Foi a Bélgica Eliminada ainda Na fase de grupos Do Mundial Que caiu Do segundo Para o quarto lugar Marrocos Que foi A quarta colocada na Copa Subiu do vigésimo segundo Para Vigésimo segundo lugar Para o décimo primeiro A Croácia Terceira colocada da Copa Subiu de décima segunda Para a sétima do ranking O top 10 atualizado Portanto É Primeiro Brasil 1840 pontos Antes Tinha 1841 Segundo lugar A Argentina 1838 Antes Tinha 1773 Em terceiro lugar A França 1823 Antes 1759 Quarto lugar A Bélgica 1781 Antes 1816 Quinto A Inglaterra 1774 Antes 1728 Em sexto A Holanda 1740 Antes 1694 Em sétimo A Croácia 1727 Antes 1645 Em oitavo A Itália 1723 Antes 1726 Portugal Antes 1676 Agora Agora 1702 Décimo Espanha 1692 Antes 1715 Eu acho que Eu deixei A Croácia Para trás Aqui No sétimo Logar 1727 Antes 1645 Então Deu certinho Você falou Da Croácia Sim Falei Então Brasil Argentina França Bélgica Inglaterra Holanda Croácia Itália Portugal Espanha Esse é o ranking Atualizado Aqui Para vocês Do top 10 Da FIFA Pois é Gente E esses pontos Vem da onde Você sabe Essas pontuações Na medida Que o pessoal Vão fazendo gols Essas coisas Vão classificando Eu não sei Como é que funciona Eu estou vendo Aqui que ninguém Tirou o primeiro lugar Do Brasil Ainda não Mas a Argentina Está na cola Pois é Está na cola Mas Por títulos Também Todo o trajeto De copa Que eles fazem Brasil chegou Sempre está lá Na frente Sempre eliminado Lá Quartas Oitavas Quando não é campeão Ai que tristeza É sempre É sempre eliminado Lá na frente Deixa a gente Criar bastante Expectativa Bastante esperança Ai depois Mas não vai ser Dessa vez Não Mas vou falar uma coisa Eu não concordo Muito com esse Com esse ranking Não Sei que não Não sou nada Quem sou eu Na fila do pão Mas eu não concordo Com o Brasil Em primeiro lugar Faz muito tempo Que a seleção brasileira Não vai bem Faz muito tempo mesmo A gente é brasileira A gente gosta Torce Ama a Copa do Mundo Tem aquele fervor Dentro da gente Sempre Mas o Brasil Não tem Não tem superado Nossas expectativas Não Na verdade Está bem abaixo Vamos ser realistas Demais Pondo o pé no chão Tirando tudo aquilo Que a gente vive Aqueles devaneios Do futebol Que a gente lembra Do Pelé Lembra Daquelas copas Maravilhosas 94 Ronaldo Fenômeno Tal Fenômeno Faz muito Muito tempo Que o Brasil Está bem aquém Do que a gente Gostaria É isso aí Mas ficou em primeiro lugar A gente ficou feliz É verdade É isso Eu estou vendo aqui Que o ranking da FIFA É baseado no sistema De pontuação Que tem em conta Os resultados Das seleções nacionais Nos últimos quatro anos Com o peso percentual De 100%, 50%, 30% E por fim 20% Entendi É isso aí Tipo média da escola Só que de quatro anos Muito bem Sul-americano Sub-20 Temos informações Né Mari Pois é Ontem Além do sorteio Da pré-libertadores A Comebol Também sorteou Os grupos Do campeonato Sul-americano De futebol Sub-20 O torneio Vai acontecer De 19 de janeiro Até 12 de fevereiro E a Colômbia Será o país sede O campeonato É disputado Em duas fases Na primeira As seleções São divididas Em dois grupos De cinco equipes Os três primeiros Colocados De cada um Dos grupos Se classificam Para o hexagonal Final Até se decidir O campeão O grupo Um tem Colômbia Argentina Brasil Paraguai E Peru O grupo Dois Tem Equador Uruguai Venezuela Chile E Bolívia Entre os convocados Os destaques Estão para Hendrick Do Palmeiras Vitor Roque Do Atlético Paranaense E ex-cruzeiro Andrei Do Vasco Arthur Do América Kaique Bruno Do Cruzeiro E Savinho Que foi vendido Pelo Atlético Ao grupo Siri E hoje joga Pelo PSV Da Holanda Muito bem É o Sub-20 Que a gente Quase não Vou falar É verdade A gente faz questão De trazer essa informação Para você Essas informações Para vocês Ouvintes aqui Espectadores Da Onda Oeste Só que quem é esperto Igual o Ronaldão Fenômeno Esse pessoal Fica tudo de olho Nesse Sub-20 Por quê? Porque daí Vem as próximas Contratações Daí saem os melhores De cada país Para o próximo Para a próxima rodada De cada campeonato Então Isso daí É muito importante Para quem quer formar Um belo grupo É aí mesmo Que ele tem que procurar É Como são meninos novos Cheio de vida Cheio de gás Vontade É É aí que saem Os próximos promissores Os futuros promissores Estão aí E a gente viu na Copa Os novinhos Se mandando bem Gente O Hendrick Pelo amor de Deus 400 milhões É muito grande Toda vez que eu olhar Para ele Eu vou lembrar De 400 milhões É É rapaz Ô Mário Posso só fazer Uma correçãozinha aqui Aquele ranking Que eu falei Para vocês aqui É o ranking Antigo da FIFA Agora já tem Um novo ranking Que eles fazem Uma nova metodologia Ah tá O jeito de fazer A pontuação É a parada Tipo o método elo Que é o nome agora Mas aí é toda Uma elaboração Se eu for falar Não vamos ficar aqui Atrasar o panço Umas duas horas E não vamos entender É Aquilo famoso X ao quadrado Mais Mais B Não sei o que É desse jeito Dividido por delta A É É desse jeito Eu estou vendo Esses jogadores Que valem tanta grana Na época que eu era Bem jovem Tem um tempinho E Tinha um homem De 6 milhões de dólares Não é isso? Era lá No filme Pô 6 milhões de dólares É grana demais Agora Não é nada É verdade É um desses jogadores aí Hoje são os baratos Os que estão lá No banco de reserva Machucado Custa 6 milhões Que isso É Se você for olhar Antes né O Zico Na época do próprio Pelé Mesmo É Não era tão valorizado Assim né O pessoal não ganhava Tanta grana Igual hoje E jogavam melhor Muito melhor Hoje em dia O comércio está bem Bem enriquecido mesmo A gente vê Pelo próprio O Hendrick Que foi vendido Por 400 milhões Pelo amor de Deus Dá para comprar o Cruzeiro Meu amigo Então Então O preço de um jogador É muita grana Então Eu tenho meu amigo Pança ali Falando que assistiu também Esse filme aí Desse homem aí Que valia 6 milhões de dólares É isso Mari Vamos dar passagem Aqui para o nosso André Pança Ele já está na área Falando nisso Cadê o negócio dele ali Pessoal Ele vai sortear aqui Um vinho Mas eu quero só É Confidencial É uma caixa de coisas Confidencializar com vocês Que o vinho já está aberto ali Que eu já tomei Uma dose dele Pois é Depois você parou de trabalhar É Depois que eu parei Que ontem Quando eu fui em casa Eu passei Ele vi aquela cesta Eu falei Nossa Que tanto de coisa Eu vi um vinho Eu falei Ah o Pança ganhou esse negócio Ele nem vai perceber Ele está sorteando O negócio para os ouvintes Ele nem vai perceber Que eu tomei um gole Imagina Então além de tudo Ele invadiu minha casa E pegou alguma coisa Lá dentro Que também está dentro Dessa caixa aí Misteriosa Eu já vi que tem Uma Cainago Capivara Ali Tem um vinho Tem um boné da OGT Aquele boné bacana Muito bacana Esse boné E o pior Sabe o que que é Que eu estou procurando Loucamente Para saber o que que é Que ele pegou lá em casa Eu não consigo saber Ele pegou alguma coisa Que ou tem muito Ou que eu uso muito pouco Entendi Entendeu Agora eu não sei Cinquentinho também Tem cinquenta reais Também Cadê Cinquenta reais Está rico Tem cinquenta conto lá também Vai dar um salve no Natal Oi Legal hein gente Quem quer dinheiro Ah e tem caixinha de som também É o Bluetooth né Aquela Bluetooth Coneca no celular Maravilhosa E essa daí Acho que tem entrada também Para pendrive E cartão de memória Muito legal Essa caixa do Pança aí Porque na verdade Não é um saco né É o saco do Papai Noel É o saco do Pança Noel Coragem Quem quiser ganhar É isso aí Roseli Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Onda Esporte Que está de volta amanhã Com mais informações Como essas Que a gente passou Para você hoje Espero ter enriquecido Um pouquinho aí Do seu conhecimento esportivo Aqui no nosso programa Claro no oferecimento Da Cogil Materiais para construção E acabamento E desde já A gente deseja para você Um Feliz Natal Um próspero ano novo Que tudo possa ocorrer Bem para você Que você possa Construir uma bela história Aí nesse ano Que vem vindo Todo em branco Aí na sua vida Legal É isso mesmo Gabriel Amanhã Se tudo der certo Nós estaremos aí Um piuiense Um atleta piuiense Que estava na Califórnia Esses dias aí Fazendo bonito Levando o nome Da nossa cidade Para fora aí Então vamos ver Se tudo der certinho Ele estará aqui amanhã Com a gente Vou deixar aí Uma surpresa Para amanhã Ok? Valeu Mari Valeu Gabriel Um abraço Tchau pessoal Até amanhã Valeu Roseli Muito obrigada E muito obrigada Pela companhia Gabs Valeu demais Amanhã Nós estamos juntos A partir das 9 horas Da manhã Com o Show da Onda E hoje Mais tarde Vai conferir ali Eu e Gabs Lá na praça É isso A partir das 20 horas Mas pode chegar Um pouquinho mais cedo Para você tirar Uma fotografia Lá com o Papai Noel Tá? E vai ter várias Representações Lá também Hoje tem a banda Samba de Black Também No palco Lá Vamos estar lá Marcando presenças Tá? Convida todo mundo aí Vai você Chama mais alguém Convida os amigos Agora custei a festa Olha o pancinho aí Ele é um coreto Valeu demais Um forte abraço Obrigado pelo carinho De todo mundo Vem aí O homem bom Ele é pedra 90 É o nosso Papai Noel Da Onda Oeste André Pança